Olá, bom dia! Monkey Box, Anvisa vai dar prioridade para analisar pedidos de registro de kits de diagnóstico. KC-30 no Brasil, FAB recebe primeira das duas aeronaves. E faltam 42 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quarta-feira, 27 de julho, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A partir da próxima segunda-feira, os brasileiros vão começar a receber a visita dos recenseadores do IBGE. Eles vão coletar informações para ajudar a traçar um perfil da população. Na série sobre o Censo 2022, você vai saber detalhes dessa operação de enormes proporções. Na primeira reportagem, veja um pouco dessa história. Quanto somos e como vivemos? O primeiro censo do país foi realizado em 1872. Há 150 anos, o censo tinha poucas perguntas. O recenseador coletava dados como nome, idade, sexo, estado civil, escolaridade, profissão e se a pessoa era livre ou escrava. Ao longo do tempo, as pesquisas ficaram mais complexas e o trabalho aumentou. Para se ter uma ideia, no começo do censo, o país tinha pouco menos de 10 milhões de habitantes. Agora, são cerca de 215 milhões. O Instituto Brasileiro, que realiza o censo, foi criado em 1936 e modernizou a pesquisa. Nós vamos ter, pela primeira vez, estatísticas econômicas, estatísticas realmente necessárias ao planejamento. Agora, em 2022, os pesquisadores vão visitar 89 milhões de endereços em todas as regiões do país. Um aspecto importante disso é que estaremos georreferenciando todos os domicílios do Brasil. Então, quando acontecer, por exemplo, catástrofes da natureza, como em Petrópolis, teve um deslizamento, nós vamos ter aquele pontinho amarelo onde estavam os domicílios lá e qual era a característica da população residente lá. Isso pode ajudar muito a defesa civil. Em 11% das residências, vai ser adotado o modelo completo, com 77 perguntas. E nos outros domicílios, o questionário vai ser mais curto, com apenas 26. Se nós não temos consciência de como nós estamos em relação à população, tudo que o censo aborda, não tem como planejar. O princípio do planejamento é você ter informação. Na reportagem de amanhã, você vai saber como foi o treinamento dos recenseadores. A Anvisa anunciou que vai dar prioridade à análise dos processos de registro de kits para diagnóstico laboratorial da Manco e Pox. Quem traz as informações ao vivo para a gente é o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia! Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, essa decisão foi tomada em reunião extraordinária ontem pela diretoria colegiada da Anvisa. Até o momento, não existem produtos comerciais específicos regularizados para a detecção do vírus da varíola dos macacos, a chamada monkeypox. Atualmente, o diagnóstico pode ser feito por meio de ensaios moleculares de PCR que são confirmados por sequência, depois são confirmados por sequenciamento genético. Lembrando que na semana passada, a Organização Mundial da Saúde declarou a monkeypox Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional. No Brasil, até esta terça-feira, o Ministério da Saúde havia confirmado aqui no país 813 casos da doença. A pasta informou ainda que todas as medidas indicadas pela OMS já são realizadas aqui no Brasil desde julho, do início de julho deste ano. A pasta, o Ministério da Saúde, também informou que está negociando, está articulando com a OMS também a compra da vacina contra a doença. Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. A Caixa concluiu a distribuição de 13 bilhões de reais de lucro do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Mais de 106 milhões de trabalhadores que tinham saldo em 31 de dezembro de 2021 receberam o crédito. Pelo aplicativo do FGTS, o trabalhador pode consultar o valor creditado. A prévia da inflação desacelerou para 0,13% em julho, segundo o IBGE. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a prévia da inflação, que é o IPCA 15. E vamos tratar agora desse tema. E, para tanto, temos uma arte preparada pela nossa equipe de produção. O que nós temos, então, de novidade? O IPCA 15 de julho, que acabou de sair, ele tem a ponta, uma variação de 0,13% nos preços. E esse resultado representa uma queda de 0,56 pontos em relação ao resultado anterior. Quais os principais responsáveis pela queda do IPCA 15 de julho, então? Nós temos principalmente transportes, e aí inclua-se a queda nos preços da gasolina e do álcool. E também temos a queda no item habitação. Outro ponto importantíssimo foi a lei que estabeleceu como limite máximo para cobrança de ICMS sobre combustíveis e bens essenciais, de modo geral, uma variação entre 17% até 18%. E isso também contribuiu para essa queda de preços e para essa expectativa de inflação. Por outro lado, os responsáveis pela alta, vamos dizer assim, pela pressão para cima do índice de inflação do último IPCA 15 de julho foram o vestuário, especialmente o item moda masculina, e alimentação e bebidas com um aumento de 1,16%, notadamente o aumento do preço do leite, que ficou acima da inflação. O que nós temos, então, de concreto até agora? Nós temos, portanto, até esse momento uma inflação acumulada de 5,79% e nos últimos 12 meses nós temos, então, uma inflação de 11,39% e a meta do Banco Central, no custo a lembrar, era de 3,5% para 2022, com uma variação de 1,5% para cima ou para baixo, podendo variar, portanto, de 2% a 5%. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. O FMI aumentou a estimativa de crescimento para a economia brasileira neste ano. Por outro lado, reduziu a previsão de aumento para o PIB global em 2022. Em um relatório publicado nesta terça-feira, o Fundo Monetário Internacional indica que o crescimento da economia brasileira será de 1,7% em 2022, acima da taxa de 0,8% divulgada em abril. Neste mês, o governo federal também aumentou a previsão de crescimento do PIB para este ano, de 1,5% para 2%. Em relação às perspectivas globais, o FMI afirma que a economia mundial enfrenta riscos e alerta para a inflação, em especial nos Estados Unidos e nas principais economias europeias. O maior motivo, a pandemia de covid-19 e as repercussões negativas dos conflitos na Ucrânia. De acordo com a previsão do FMI, o crescimento mundial desacelerou de 6,1% em 2021 para 3,2% este ano. O Banco Central lançou duas moedas comemorativas dos 200 anos da independência do Brasil. São moedas de R$ 2,5 com símbolos nacionais. As duas moedas comemorativas, uma em prata e outra em cuproníquel, retratam dois momentos históricos ligados à independência do Brasil e exibem símbolos nacionais, como o hino da independência e a bandeira do Brasil. Destinadas a colecionadores, as novas moedas serão produzidas pela Casa da Moeda e vendidas exclusivamente pela internet. As duas moedas que lançamos hoje retratam esse momento histórico que foi enfrentado com coragem e teve como desfecho a independência do nosso país. Nós entendemos que olhar com orgulho para o passado, reconhecendo nossas conquistas, nos ajuda a projetar o futuro. Representantes de 34 países estão reunidos em Brasília para a Conferência de Ministros da Defesa das Américas. A cada dois anos, um país é sede do evento. Desta vez, o Brasil é o anfitrião. São 34 representantes da defesa de países americanos reunidos por intercâmbio de ideias e experiências nas áreas de segurança e defesa. O ministro da Defesa fez um discurso de abertura. Desde 1995, ano de criação desta conferência, constitui-se em um importante fórum de debates entre os ministros da Defesa das Américas, tendo se tornado relevante instrumento de reunião política multilateral e de caráter internacional. Na 15ª edição da Conferência de Ministros da Defesa das Américas, estiveram em pauta assuntos como a proteção dos recursos naturais, assistência humanitária, cibersegurança e a defesa da democracia e da soberania dos países. Na quinta-feira, o último dia do encontro, está prevista a assinatura da Declaração de Brasília, documento em que os integrantes da Conferência de Ministros da Defesa das Américas vão reafirmar o compromisso de promover e fortalecer a paz e a segurança no hemisfério. A Força Aérea Brasileira recebeu no Rio de Janeiro a primeira de duas aeronaves KC-30. O jato é um modelo Airbus adaptado para a FAB. Esta é a primeira aeronave de um processo licitatório que prevê ainda a entrega de mais uma unidade em outubro, com a mesma capacidade de transportar 250 passageiros e voar a distância de até 8 mil milhas náuticas, o que equivale a quase 14 mil quilômetros, sem precisar abastecer. A chegada desses jatos vai suprir as carências operacionais da FAB em ações estratégicas, como o reabastecimento em voo, transporte aéreo logístico e ajuda humanitária. O futuro KC-30 irá compartilhar com nossos demais meios da aviação de transporte a realização de importantes missões em prol da defesa do nosso país e do apoio ao desenvolvimento nacional. Antes de chegar ao Brasil, o KC-30 esteve na Irlanda, onde passou por um processo de substituição da pintura para a tradicional cor cinza dos aviões da FAB e seguiu para os Estados Unidos. Lá, o avião passou por uma série de inspeções para testar a condição de voo e o atendimento aos requisitos contratuais. As aeronaves KC-30 vão ser operadas por militares do 2º Esquadrão do 2º Grupo de Transporte, o Esquadrão Corsário, sediado aqui na Base Aérea do Galeão, no Rio. Em toda a história, a FAB teve somente uma aeronave capaz de cumprir essa variedade de missões estratégicas, o Boeing KC-137, que voou pela última vez em 2013. Aproximar a ciência dos jovens é uma das metas da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O evento segue até sábado aqui em Brasília. O maior evento científico da América Latina reúne várias atrações gratuitas para o público. Estandes com atividades interativas, painéis, conferências e apresentações culturais. 27 instituições de diferentes estados, vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, participam do evento. No estande da Agência Espacial Brasileira, as crianças aprendem a fazer foguetes de garrafa PET impulsionados por água e ar e depois acompanham o lançamento. 3, 2, 1, lançar! Legal pra caramba, gostei muito. Você imaginava que seria tão alto do jeito que foi? Não, não imaginava que seria tão alto desse jeito. Oportunidade de instigar a mente dos pequenos por um universo de possibilidades. Isso desperta o interesse inicialmente, mas depois desperta a vontade de estudar, se preparar para uma carreira e com o corolário de tudo isso a gente tem o apoio para o programa espacial. O tema desta edição é Ciência, Independência e Soberania Nacional, em alusão ao Bicentenário da Independência do Brasil e aos 100 anos da Semana de Arte Moderna. O evento é realizado nos quatro campos da Universidade de Brasília e também de forma online e vai até o dia 30 de julho. Esse evento tem uma visão de longo prazo embutida que é importantíssima para o país. A gente precisa fomentar esse interesse e manter isso nas crianças, para que elas cresçam gostando de ciências, querendo estudar, querendo se tornar cientistas. É isso, a gente fica por aqui. Uma ótima quarta-feira para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri